Como identificar se um domínio inspirado tem spam ou não? Se um domínio inspirado tiver spam, ele vai arruinar toda a sua estratégia, simplesmente vai destruir todo o seu posicionamento. Então, fica ligado nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, deixa o seu like, pra gente poder aprender como identificar os domínios ruins. Então, vamos lá, vamos aqui pra tela do computador, que eu vou te mostrar. Bom, eu vou fazer aqui bem na prática com você, tá? Eu abri aqui o Xparted Domains, esse site aqui tem vários domínios inspirados. Não vamos entrar na questão se esse site é o melhor ou não, eu só quero mostrar aqui pra você como você vai identificar se um domínio é bom ou não, se ele tem spam ou não, beleza? Então, vamos lá, o primeiro que eu vou pegar aqui vai ser esse aqui, análise musicoterapia. Então, eu vou colocar aqui esse domínio e vou jogar aqui dentro do Ahrefs. Isso aqui, o Ahrefs é a ferramenta que a gente utiliza pra poder fazer a análise dos backlinks, né? Sem o Ahrefs não tem como eu fazer essa análise. O Ahrefs é a ferramenta mais eficiente pra essa função. Então, ó, peguei aqui, ó, muita gente... Ah, eu encontrei um domínio, Bruno, vou comprar esse domínio aqui, vou usar esse domínio aqui na minha PBN, ou vou usar esse domínio aqui no meu projeto. Será que esse domínio aqui é bom? Ele tem aqui, ó, 566 backlinks, ok. Porém, quando a gente analisa aqui a... Ah, na verdade, antes de falar isso, deixa eu mostrar aqui, ó. Uma métrica, né, que a galera usa muito é o PA e o DA. Então, quando a gente olha aqui, ó, ele tem 14 de DA e 28 de PA. Então, ele fala, ah, bom, tem um bom PA, tem um bom DA, esse domínio aqui me serve é o que nós vamos descobrir. Pra gente poder descobrir, existem vários métodos. O método que eu utilizo primeiramente, a primeira coisa que eu faço pra identificar se um domínio tem spam ou não, é vir aqui em âncoras pra saber quais são as âncoras que estão sendo apontadas pra eles. Se dentro aqui das âncoras eu encontrar sites de fora ou âncoras que não fazem nenhum sentido com nada, são palavras em inglês, são coisas relacionadas a Viagra, sexo ou algo do tipo, a gente descarta 100% porque ele não serve. Então, presta atenção. Se você pegar um domínio, colocar aqui no itrefs e vir em âncoras e ele estiver desse jeito, ele não serve, ele não serve. Ele tá cheio de palavras gringas, ele tá cheio de coisas de remédio, enfim, esse domínio aqui ele não serve. Esse domínio, ele passou por um processo de spam e ele é irrecuperável, não tem como eu fazer mais nada com ele. Isso daqui pode ir pro lixo, tá? Deixa eu pegar aqui outros domínios. Vou pegar esse daqui, ó, NIN Instalações. Vamos dar uma olhada nesse aqui também. A mesma coisa. Só checar aqui o DA dele pra gente, checar aqui o DA pra a gente poder ver qual que é o DA dele, né? O DA e o PA. Eu tô usando aqui o DA e o PA como métrica porque a maior parte das pessoas conhecem o DA e o PA, então se baseiam por ele. Esse aqui também, ó, 15 de DA e 26 de PA. E esse aqui, ó, spam score zero, né? Vamos ver se isso dali é verdade. Quando a gente entra aqui, ó, nas âncoras, olha o que acontece. Um monte de coisas gringas, ciales, é... Camagra, oral, jelly, índia. Então, é mais um domínio também que contém spam. Ou seja, esse domínio aqui, ele não serve, ele não vai servir. Por que que ele não vai servir? Ele não serve porque todos esses sites que estão apontando, ele não tem nenhuma ligação com o assunto principal. Olha só. NIN Instalações. N Instalações, né? O que que tem a ver Viagra? O que que tem a ver Cialis? O que que tem a ver oral jelly índia? Então, isso daqui foram backlinks que foram adquiridos de forma que não fazem sentido com os parâmetros de SEO. Para que um domínio seja forte, ele precisa de ter três itens atendidos, né? Ele precisa de ter, primeiramente, contextualidade. Ele precisa de ter autoridade. E o três, quantidade. Ele precisa de ter esses três. Se ele não tiver esses três itens, ele não vai fazer sentido, tá? O primeiro é a contextualidade. O que que é a contextualidade? Os backlinks, eles devem, obrigatoriamente, partirem de assuntos que sejam relacionados. Aqui, tá falando que Cialis, mas o domínio, ele fala de instalações. Então, a gente sabe que não tem nada a ver. Então, ele não é contextual, ó. Não é contextual. Autoridade. Ele também não tem autoridade. Porque ele não tem, ele não tem domínios de autoridade apontando para ele. Esses domínios aqui, eles não têm autoridade. Eles são domínios muito ruins. Eles não têm autoridade. Então, eles estão apontando aqui também. Então, ele não tem autoridade. E, por último, que é a quantidade, ele precisa de ter uma boa distribuição, uma boa quantidade de backlinks partindo de diferentes domínios. O que que é diferentes domínios? Não adianta eu ter mil backlinks partindo de um domínio. Eu tenho que ter uma grande quantidade de backlinks partindo de uma grande quantidade de domínios referidos. Esse aqui não está nem muito ruim a quantidade de domínios referidos. Porém, a qualidade desse daqui está invalidando esse domínio. A qualidade. Tem muitos domínios muito ruins. Olha só o perfil de backlinks dele. Quando a gente clica aqui em domínios referidos, a gente consegue ter acesso ao perfil de backlinks. O perfil de backlinks é exatamente essa tela aqui. Que é o que compõe esse domínio. Então, eu tenho esse aliamuhedinsleek.com, fórum.pl, alumamx.com, mountainbyapark.com. Só domínios que não fazem nenhum sentido. Domínios do Japão, domínio da Irlanda, domínio da Polônia, domínios de tudo quanto é lugar. Domínio da Itália, da Alemanha. Todos eles apontando para um domínio .br. Qual é a chance disso acontecer? As chances são mínimas. Então, você deve sempre analisar o perfil de backlinks e, principalmente, as âncoras. O primeiro método que eu utilizo é visualizar as âncoras, porque a âncora entrega. Quando a gente tem um domínio ruim, naturalmente, o que vai acontecer é ter as âncoras muito ruins. Por exemplo, deixa eu pegar esse aqui, qualifica Recife, que é um site meu, é um domínio meu. Esse domínio, ele era inspirado. Quando a gente entra aqui, a gente consegue encontrar que são âncoras que são relacionadas. Qualifica Recife.com.br, que é o nome do site. Site Qualifica Recife. Edital, no site, pela internet, aqui, Qualifica Recife. Então, ele tem uma diversificação muito grande das âncoras. E todas as âncoras que pertencem a esse domínio fazem sentido. Não tem âncoras tipo de Cialis, não tem âncora falando de coisas que não têm nada a ver. Um outro domínio aqui. Aqui se economiza.com.br. Esse outro domínio aqui também. Aqui se economiza. Blog aqui se economiza. Três segredos para economizar dinheiro em eletrodoméstico. Lembrando que esse aqui é um site de economia de dinheiro. Então, as âncoras, elas têm que estar compatíveis. Isso faz parte desse item aqui, ó. Contextualidade. Ele precisa de ter contextualidade. Se ele não tiver contextualidade, ele simplesmente não vai servir, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, deixa um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa as notificações para você poder receber todas as atualizações. E não deixa de clicar no link que está aqui abaixo para você se cadastrar para a minha consultoria gratuita. Toda segunda-feira eu faço uma consultoria gratuita e envio o link através dessa página que você vai se cadastrar aqui abaixo agora. Então, você se cadastra ali. Eu vou te enviar por e-mail toda segunda-feira às 19 horas o link da minha consultoria. Inclusive, você pode participar da consultoria, tá? A consultoria é gratuita e eu analiso os sites dos participantes, tá? Então, espero que você tenha curtido. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho